Música Olha só, gente eu tô com a cara da Elza Soares, é verdade, é babado. Bom dia, Brasil, bom dia, você que tá em casa assistindo o programa mais interativo, mais assim, babadeiro, na televisão cearense, direto para o Brasil e para o mundo. Mania de você, olha só, daqui do Estúdio 2, a TV Diário, aqui em Fortaleza. Olha só onde eu estou, no ateliê de Silvio Gurgel, ele é ator e artista plástico, olha só, ele tá trabalhando aqui agora. Eu não sabia que você fazia esse trabalho de restauração, incrível. É, Lena, eu pinto, restaura imagem de santo, tudo que tiver velho e feio eu posso trazer aqui e ficar novo e bonito. Mexo com tecido, mexo com parede, com móveis. Eu não sabia dessa sua vertente, só sabia que ele era um bom ator, é um ator, um grande ator, tem até uma peça sua, não é isso? Um monólogo, assim, coisa assim? É uma comédia musical que se chama Três Bom Demais Dois, ou O Que É Que Essa Dona É? É, que é uma comédia musical que fala a vida de uma vedete com dois palhaços de rua. Que é uma delícia, ela já foi na mania de você, arrasou com certeza, mas hoje eu vim aqui por um outro motivo. Todo mundo que trabalha com arte, todos os artistas, como nós, temos uma família, né? Eles temos pais e mães. Como a gente tá na época do Dia dos Pais, eu vim falar sobre sua família, sobre seu papai. Pode ser? Pode, como é o prazer, vocês vão conhecer os meus pais. Como é seu relacionamento com a família, Silvinho? Maravilhoso, eu tenho um carinho muito grande pelos meus pais, eles já têm bastante idade, estão 80 anos. Eu tenho um pouquinho dessa arte através da mamãe, né? Porque a mamãe também é uma grande artista, né? Borda, faz crochê divinamente bem. E eu tenho um carinho muito grande, eles me tratam muito bem, vivo com eles, adoro conviver aqui com eles. Me respeitam, me entendem, a maioria dos meus figurinos, tanto do espetáculo como da minha vida de transformista, né? De drag queen, de estar aí no meio da noite, que eu sempre estou com as minhas caras performáticas. São pouquíssimas vezes as pessoas que me verem de cara limpa. Como eu tô te vendo hoje, né? Tô me vendo hoje, porque eu acho que pouquíssimas vezes você me viu, né, Helena? E é isso, a mamãe que faz, eles adoram, o papai sempre gosta de ver, a mamãe também. Quando eu me arrumo, me maquio, me ajeito tudo, sempre vou lá pra eles poderem ver como ficou. Agora, você acha que essa aceitação dos pais, sua mãe e seu pai lhe aceitar, com todo esse seu trabalho, vem da tua educação, do teu respeito com a família? É, de uma certa parte sim. Tudo é muito difícil, né? Não foi tão fácil. Eles me aceitaram assim tão facilmente, tem todo o preconceito. Mas aí eles vão vendo que é uma coisa de artista. Eu não me visto de mulher por ser homossexual, eu não me visto de mulher pra ir atrás de outras coisas. Eles sabem que é uma questão de artista. E me aceitam, eu adoro, convivo com ele. Tenho dois irmãos, tenho seis sobrinhos, adoro todo mundo, adoro minhas cunhadas. E bom, a gente pode conhecer sua família? Com o maior prazer, vamos lá. Então vamos lá agora, vamos lá, Silvia. Menina, eu tô adorando tua casa, linda tua casa. Seus pais? Que meus pais, Elito, Leite, Terezinha Gugel. Ah, é um prazer, dona Terezinha, é um prazer muito grande. Obrigado, me receberam na sua casa tão linda. Seus Elito, bom dia, obrigado também. Eu tô fazendo uma matéria, pela mania de vocês, sobre a família, né? E o Silvio tem uma história muito bonita, que é o convívio dos pais, né? E tem um pai dele que tá perto dele, a senhora também. Eu queria saber como é esse carinho de ter um filho, um artista na família, Seus Elito. Ele tá emocionado. É bom. É bom. O senhor gosta do seu filho? Eu gosto. Do jeito que ele é como um artista, que ele é lindo demais? Eu não sei. Porque o senhor tá emocionado? Eu tô. Oh, meu Deus, que coisa boa. Faz parte da história. Faz. É muita história. É história. Isso já são... São três AVC que o papai já teve, né? Então é esse carinho que a gente tem, essa convivência de nós três aqui, é muito grande. O senhor tá emocionado? Tá demais. Tá demais. E esse dia dos pais perto do seu filhão assim, lindo, maravilhoso? É bom. É bom. É bom, né, Seleito? Meu Deus do céu. Que coisa boa. Que maravilha. Se você cuida do seu pai, você tem um carinho muito especial por ele, então. Graças a Deus, Lina. Tenho que ser. Faz parte, né? Foi eles que me fizeram. Desculpa. É o nosso braço direito. O Silvinho. Sim. Ai, que história linda. Eu tô... Já tô emocionada também, já. E assim, o carinho que você tem, o amor que você tem, a gente luta pra ter família, Silvinho, que nos apoia. Você tem assim, um pai e a mãe, a sua mãe lhe ajuda, você trouxe toda a inspiração dela. E seu pai que te ama, falta falar, não tá aqui emocionado, dando essa entrevista. Como é que você se sente? Eu me sinto muito bem. Eu queria que todos os pais, todas as famílias vissem isso, porque apesar de toda a dificuldade que eu passei, né? E a gente supera, e isso é o de menos. Não guarde mágoa no coração, é leve, que um dia tudo isso será resolvido, sem sombra de dúvida. Que bom, que bom. Que bom que você tem um pai que você vai passar o dia dos pais perto. Vai passar, já passou, né? Passou muitos anos. Sempre, com certeza. Né, Zé Lito? Sempre viemos ficar juntos. Que coisa boa. É, boa. O senhor tá feliz hoje de estar perto do seu filho? Muito. Muito. Foram assistir meu espetáculo, né, Zé Lito? Eles vão assistir o espetáculo? Foram, José de Alencar, na nossa gravação do DVD e o lançamento do CD no Teatro José de Alencar, agora é dia 24 de julho, que passou, nós fizemos oficialmente a gravação no José de Alencar. E como sempre, eles sempre vão me prestigiar, graças a Deus. Zé Lito... Com toda dificuldade, né, Helena? É, com toda dificuldade. É gratificante pro senhor ver o Silvinho no palco? É bonito? É, é bom. O que a senhora diria às mães que têm filhos que fazem espetáculos, que alguns excriminam os filhos? A senhora dá um apoio, a senhora faz as roupas, elabora tudo. Qual o recado que a senhora dá pras famílias que têm filhos que fazem isso? Eu não vou nem dizer que façam mesmo, porque acho que é obrigação da gente apoiar o filho, né? Olha que presente que eu ganhei, vocês não têm a noção do que... que casa linda, que energia gostosa, que coisa... uma família. Se todos os pais apoiassem os filhos com a opção que eles têm, do jeito que o seu Zé Lito e a mãe do Silvinho, dona Terezinha, aceitam o Silvinho, o mundo seria bem melhor, sem preconceito nenhum. Eu queria te agradecer muito pela essa pauta, foi muito importante, tocou no meu coração. Eu tô muito emocionado, tô demais, emocionado demais. Obrigado, dona Terezinha, por me receber na sua casa, seu Zé Lito também. Muito obrigado, tá bom? Melhoras pro senhor, que o senhor tem um filho maravilhoso, lindo de morrer, a Maria cheia de graça, muito sucesso pra ele, seu Zé Lito. Muito bom. Obrigado, né, pai? Obrigado. Ô, seu Zé Lito, obrigado, senhor. Olha só, nas matérias que eu faço aqui no Manhã de Você, eu trouxe pra vocês verem semana passada, a Jora do Silvinho, que ele é artista plástico e vive com a família, cuida dos pais, né? Isso, os pais dele têm maior carinho por ele. E hoje, alguns trechos da entrevista, pra vocês que estão em casa, observarem o quanto é importante o convívio com a família, a relação com a família, o amor, a amizade com a família, é super interessante. Olha só essa matéria que eu tô falando sobre família. Gente, eu tô numa entrevista sensacional com a doutora Adriana Gomes, ela é psicóloga, e vai falar sobre alguns trechos de uma entrevista que a gente viu semana, na outra semana que passou, com o Silvinho. Ele é artista plástico e mora com a família, num amor muito legal, pai e mãe, assim, uma família muito amável. Bom dia, doutora Adriana. Bom dia, querido. A gente vai ver algumas cenas que vai passar agora na televisão, na sua TV, e a gente vai desvendar pras pessoas o que é que acontece e por que é que aconteceu esse carinho todo da aceitação dos pais para com o Silvinho, pode ser? Com certeza. Você acha que essa aceitação dos pais, sua mãe e seu pai aceitar com todo esse seu trabalho, vem da tua educação, do teu respeito com a família? É, de uma certa parte sim. Tudo é muito difícil, né? Não foi tão fácil. Eles me aceitaram assim tão facilmente, tem todo o preconceito, mas aí eles vão vendo que é uma coisa de artista. Eu não me visto de mulher por ser homossexual, eu não me visto de mulher para ir atrás de outras coisas. Eles sabem que é uma questão de artista. Particularmente pelo que a gente viu, essa família, ela teve coração suficiente para dar uma aceitação para ele. Então ele pôde se manifestar de forma plena, inclusive lá com seus talentos, né? Então ele se sente bem à vontade para poder trabalhar, para poder se expressar. Isso é muito positivo, porque reforça a autoestima dele, o amor próprio. Ele não precisa fugir, ele não precisa se esconder, ele não precisa se marginalizar, né? Ele tem total espaço dentro dessa família para ser o que ele é. O mais importante é que essa aceitação surja dentro de casa. O Silvio disse para mim que a senhora tem o maior prazer de quando ele vai fazer o espetáculo dele, mostrar as roupas para a senhora ver, o carinho que a senhora tem de escolher as roupas. É verdade isso? Inclusive eu faço. A senhora faz a roupa dele? É sim. A mãe fala que escolhe, costura, o próprio faz, senta na máquina para fazer a roupa do filho que vai fazer o espetáculo. De que se deve a isso? Como é que acontece isso? Mesmo com essa idade que eles têm, eles vão ver os espetáculos deles, vão prestigiar o trabalho dele. É bom? É ótimo, né? A gente quando era criança não queria que os pais estivessem lá para ver as nossas pecinhas infantis, né? Então a Lula, de uma certa forma, tem sempre dentro de nós uma criança que está esperando esse aplauso, né? Lula dos pais, esse prestígio, esse esforço, né? De comparecer. Não é assim? A gente fica lá procurando. Cadê? Chegou? Não chegou? Então é muito positivo isso para ele. Você cuida do seu pai? Você tem um carinho muito especial por ele? Então, graças a Deus, Lina. Tenho que ser. Faz parte, né? Foi eles que me fizeram. Desculpa. É o nosso braço direito. Nessa parte, a mãe dele fala que ele é o braço direito da família, o braço direito de casa, né? É importante para as mães saberem, para os filhos também que estão agora, estão com problemas. É bom ouvir uma conversa dessa de uma mãe que fala que o filho é o braço direito de casa? Com certeza, né? Para tirar essa ideia de que a homossexualidade é algo marginal, né? Algo lá que não pode ser aceito, algo lá que não pode conviver junto com a estrutura familiar, né? Então, essa família mostra que tudo pode ocorrer de forma relaxada e tranquila, onde o amor tem muita aceitação. No caso, ele falou que o pai dele teve três AVCs, uma pessoa já debilitada. E esse amor que ele retribuiu hoje, foi o amor que ele recebeu quando era criança? Com certeza. Com certeza, né? Muitas pessoas falam lá que os filhos abandonam os pais, né? Viram às costas para os pais. Mas eu não acredito a que um filho que tenha sido realmente amado, valorizado, aceito vir às costas para os pais, né? Então, se ele recebeu amor, ele tem muito amor dentro dele para hoje ele passar, né? E hoje os pais precisam dele e ele está ali com muito amor. E o que a senhora fala hoje em dia para os pais que os filhos que estão agora querendo se descobrir saindo do armário? O que a senhora diz? A doutora Adriana fala para quem está em casa, tanto para os filhos como para os pais. Bom, primeiro que homossexual não é doença, não é castigo de Deus e não é opção, né? É uma coisa lá que acontece do mesmo jeito que a heterossexualidade acontece, né? Então, do mesmo jeito que eu sendo hétero olho um homem e acho interessante, um homossexual ele olha um homem e acha também muito interessante, né? E quando as famílias descobrem lá que os filhos eles são homossexuais, eles querem punir, castigar, banir, excluir e não é por aí. Não é doença, então muitos vêm até mim querendo uma cura, querendo saber se é doença ou onde errou ou se Deus castigou, né? E ninguém errou, na verdade, né? Ninguém errou. Está tudo certo, né? Eu acho que o mais interessante não é saber onde errou e sim olhar para si e ver a sua condição de aceitar esse filho na sua forma de ser. Eu acho que esse é o desafio de todo pai que tem um filho homossexual. Abrir o seu coração para aceitar esse filho da forma que ele é. Doutora Adriana, foi um prazer imenso falar com a senhora, para ela desvendar estes casos babados, né, que existem. Foi muito bom, foi muito gratificante a todo o nosso grupo, todo o nosso clã LGBT. Obrigado pela sua participação. Tá bom, querido, querido. Muito obrigada a você também. Olha só, gostaram? Eu estou aqui na internet. Um beijo para vocês que participaram do programa hoje. Quero mandar um beijo especial para todas as pessoas que param e dizem que o programa está escândalo, está maravilhoso. Olha só, Gilberto, Paulo Márcio, Cabeça, Manuel, Samuel, Francisco, Ricardo, Mauro, o Emerson e o Everton, essas pessoas que me atendem, lá quando eles saem daqui morta de fome, irada de fome, oca, que eu fico oca de fome, né, eles me atendem muito bem. E um beijo especial para o Pinheiro, que eu fui jantar domingo em um local aí, ele me atendeu, num restaurante chiquérrimo também, não posso dizer, eu não estou ganhando nada, mas o Pinheiro está aqui no meu coração, um beijo para você. Beijo, Brasil, estou indo, estou vazando, dançando e até semana que vem com muito mais manias de você, parando tudo. Tchau, tchau, tchau.